Amor Amor da minha vida, cheguei Cadê você? Amor Desbloqueei 3 ruas lá no trabalho só pra chegar mais cedo Marina, que mal é essa? Você tá indo embora? Marina, você tá querendo se separar? Por quê? Marina, nossa vida é perfeita Eu faço tudo por você Nossa vida é calma, ela é pacata, tranquila Marina, eu tô te sufocando Eu tô te sufocando Porque assim, eu não consigo entender Parece que você precisa De um problema pra poder viver É isso Eu faço tudo por você Se for pra você ser infeliz pra ser feliz Eu faço você infeliz pra você ser feliz Marina, eu faço tudo por você Marina, você tá grávida Marina, mas isso é uma coisa maravilhosa Você tá grávida, isso é uma coisa maravilhosa Pera aí Esse filho não é meu? Esse filho não é meu? Como vocês sabem que esse filho não é meu, Marina? Vocês estão juntos? Boa tarde Desde quando? O congresso de Fortaleza? Marina, como assim? Marina, eu vivo há seis anos por você, Marina Como que você... Eu não tô te reconhecendo, Marina Co... Tchau Tchau